Size? Por que que tem uma Iritel? É, que não me pergunte, velho. Eu só vi que eu cliquei no perfil do cara e só tinha, tipo, 1700pt de soldado e mais nada. Literalmente mais nada. Ele vai em Killane? A **** da mãe dele. Às vezes é um teste pra ver se nós carregamos ou não. Meu Deus, o cara tá indo pro mid, velho. Olha aquilo. Olha, 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 Iritel, olha, Iritel, olha. Meu Deus, mano, só acontece com a gente. Não foi, tamão. Vai tomar dano, tamão. Vai tomar dano, tamão. Pegar level 2 aqui eu vou judiar, amigo. Bom, pelo menos eu tenho uma coisa boa, mano. O Raya deu um invadesão brabo ali, já tô aqui pra fazer um safe pra ele. Uma coisa que eu tenho certeza que, pelo menos no meu late game, eu sento o cacete nesse maluco aqui, ó. Mas eu tenho certeza absoluta que isso acontece. Eu só não posso dar mole. Qual foi? Mano, o X1-8 tá frenético aí. É Tamus e Daru, velho. Sim, rapaz. Bem falando é os dois, tem do X1, velho. Agora vamos ver quem tem dedos melhor. Não, 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 não. Mete o pé, moleque. Sai daqui. Ai, meu Deus do céu, mano. Ele tá de máscara, pelo menos? Não. Obviamente que não. Tá, pelo menos eu já sei que eu tô tomando gank. Não tô mais. Pra mim já é o suficiente. O ruim é que ele ainda tem um salto dele que eu não posso, de jeito nenhum, gastar. Sai daqui, Iritel, velho. Se quiser trocar, você avisa, mano. Ai, meu Deus do céu. Vai dar um rolê, moleque. Tu tirou meu level 4, mano. Puta merda, mano. Ai, meu Deus do céu, velho. O que esse moleque tá fazendo aqui? Ô, Muntum. Desafio da Muntum, velho. Relaxa, desafio da Muntum. Muntum, por favor, Muntum. Passa a pedir teste do pezinho na hora de criar a conta, vai. Esse aqui morre, hein? Vral. Deu mole, morreu. Agora eu vou de base. Tem um Gujan chegando. Ai, 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 ai. Deu tempo. Alguém se capou. Galera, eu vou deixar o celular aqui andando sozinho enquanto eu vou no banheiro rapidinho. Que beleza. Sai daí, Iritel. Você tá acabando com o meu jogo, mano. Meu Deus, velho. Eles inverteu, mas o cara tá fraco, beleza? Suave, suave. Tentar fazer o safe aqui pro... Pro coisa pra eu conseguir pegar. Agora, mano, esse moleque tá acabando com o meu jogo. Olha lá, segurando minha wave, mano. Meu Deus, o Borg correu? Não. Pelo menos isso, mano. Vai dar um rolê, Iritel. Lane do gol já do size, velho. Sai daqui, mano. Troca comigo, Pão. Troca comigo, Pão. Não, tá safe. Tá safe. Troca, 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 troca. Eu sou incapacitado. Não, não, tá safe. Relaxa, relaxa. Eu sou incapacitado de trocar com o Tama. Não é, não. Tu estaca rapidinho nele. Eu sei que... Não vou trocar, não. Deixa esse moleque ali. A sorte é que o Raya joga bem, tá ligado? Vou aproveitar que o Jall tá lá. Vou descascar essa torre aqui. Ganhar uma vantagenzinha de gold. Aliás, eu tenho que ajudar o coisa, né? Não. Ele saiu. Irmão, vou ficar só batendo na torre mesmo. É isso. A gente segura o Herminion aqui. Meu Deus, mano. Eu vou deixar esse moleque morrer. Pronto. Vral. Eu sei que... Você não tem ulti, eu também não tenho flash. Ele tem ulti. Eu vou sair. Meu Deus, meu flash, voltou, meu flash, voltou. Um, dois, três e flash. Passei, debrei, debrei. Agora corre, corre. A fuga do ano. Não me pega mais. Deslo. É, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Vem cá, vem. Vem trocar comigo. Ai, meu Deus. Eu tentei. Galera. Boa, a gente trouxeram o jogo. Esse aqui morre também, ó. Peguei o passarinho, eu peguei o passarinho. Boa, pão. Agora deixa... Ou pega, ou deixa o maluco pegar e o bug. E a Iritel tá lá, só existindo É Ó, dei visão, dei visão Beleza Vou continuar puxando aqui, pô Beleza, pô, beleza Eu batei pra vida Galera, você que tá assistindo Não seja de jeito nenhum Esse moleque que tá de Iritel Tem um Gujan aqui, ó Só quero ter lá onde ele tá passando Tá, beleza, ele subiu Se ele subiu, ele leva o torre, pão Foi todo mundo pro top mesmo? Mano, tá, 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 tá o 5, tá o 5 Vamos, braão Aqui não é nem papo de slowpush não, mano Aqui é papo de puxar tudo mesmo e é isso Quer trocar, Tamos? Quer trocar dano? Tá bem? Sabe aqui na história o Tamos que treinou O Dair ofis? Olha, um bom mestre é aquele que o seu Alguma coisa ultrapassa O aluno superou o professor Exatamente, seu discípulo supera o professor Sabe qual é o problema? Que com certeza vai ter um Gujan vindo aqui, mano Você ultou? Foi? Ai, que medo Eu vou só esperar a boa Ô, Tigreal Que isso, mano Raya joga bem Nossa, Tigreal salvou o Guzion, velho O Guzion se assoprasse e morria Você não viu a play que eu fiz ali Que eu usei um flash ali Acertei até o ult no cara Mas ele tava de vingança Não morreu Fazer um safe aqui Pros caras fazerem a turtle Pra pegar essa informaçãozinha Boa, pegou Tá safe Pra correr a midar o head dele Pô, tem um Guzion aqui? Tem Se eu pedir, né, mano Mano, o Tigreal tá vindo na back aqui, ó Ah, tá não Tá lá no mid Acho que ele tá falando da Eritel, velho Nem sabia que tinha Eritel na partida Ah, eu sabia Ela encheu o meu saco na lane O UOM não pulou mais parede, não Olha aqui, é que foi a câmera, ó Cadê? Olha aqui, ó O UOM não pulou mais a parede, ó Ué, tu tava pulando, não tava? Nossa, velho Como assim? Brawl Espeitinho Acho que esse aqui morre também Morre não Morre não, morre não Pulou, pulou Olha lá, Eritel Lá no top a gente... Ah, deixa ela morrer lá E depois a gente cobra Não, vou deixar, velho Relaxa, sem pressa Pô, mano, os caras não conseguiram matar Tô telando, pão Qualquer treta, tô do lado, hein Beleza Ah, vingança Tá, tu mata os dois Eu confio, eu confio Nossa, size Só corre, só corre Senão ele vai me usar de jump aqui Pra chegar em ti Relaxa, se ele vir eu tacar a primeira stun, né Ó lá, stunei, stunei ele, stunei ele De nada Ah, o Guzion na back Hum, ferrou, pão Relaxa, pão, relaxa Eu vou atrás do Guzion, mano Eu vou muito atrás do Guzion É, tem um blue lá, ó Se o Raya pegar aquele blue vai ser bem, bem da hora, mano Que isso, o cara fez a curva aqui, mano A Eritel, tadinha, só existindo Tô batendo no Minion Eu tô batendo no Minion Isso aí, começa a bater aqui Vai, Eritel Boa Obrigado, Eritel Tu ia pegar Tu ia pegar uma aqui, olhou, pão Eu que Eu que acabei pegando aqui no ataque básico Relaxa, gato, relaxa Boa Mano, o Raya joga muito, viado Esse Raya joga muito Olha como vai o Minion no Size Hum, eu ia botar nele Ah, tá safe, matou Eu recuei aqui, tá, pão Beleza, beleza Vral, agora tá perigoso Deixa chegar Minion Em nome de Jesus Beleza Corre, Chicão Corre, Chicão Ih, foi mal Consegue Relaxa, relaxa Eu vou Não, pode pegar Eu vou base lá Mano, isso tá muito bom Eu vou só usar o pequenininho Que é pra destacar E vou meter o Pé, pão Pronto, destaquei Ih, tanca pro cara Ai, Raya, Raya, Raya Salvo Raya, salvo Raya Nossa, ferrou, pão Por quê? Não, um Raya morreu Tomou neutralizado Corre, daí, Chicão Matou o Guja Olha o dano cabeçada aqui Igual um louco, mano Vralpa Sei-lhe a farofa E agora sabe o que eu vou fazer? Não Eu vou dar GG Quer matar ela? Até mata, mas eu não tenho a ult, tá ligado? Já combo 2-1 ult e não vou ter Tá bom, o bot do nosso time levou a torre Oxi, consolando o Lorde lá, pão Faz aí, Litel Faz aí, faz aí o Red Valeu, tamo junto Ah, ele tá morrendo lá, pão Tadinha, mano Ajuda ou não ajuda? Não Ajuda ou não ajuda? Eu vou esperar ela morrer que eu pego a kill Vai, pode pegar, pode pegar Agora vamos Isso, me taca pra frente e anda, bobão Boa, pão Tamo junto Hum, a vontade que eu tava de flashar Eita, tigral faz a boa agora Aí eu olhava a torre aqui rapidinho Que isso, Muntum Tira isso da frente, Muntum Eu não apertei no bagulho Meu Deus GG Ah, boa, pão Eu ia tentar chegar na faixa, mano Nossa, mano Caraca O size Muntum, desafia mais que tá difícil Manda mais, Muntum Manda mais que tá difícil Tira esse requisito aí de teste do pezinho Porque por enquanto tá fácil Então, atestado de saúde Não tá valendo, não Peraí, eu falei desafia mais que tá difícil Ou tá fácil Então, eu falei desafia mais que tá difícil Porque realmente tá difícil, galera Tá difícil, mano Não sei nem por que que eu fiquei prata, mano Deixa eu só reportar esse moleque Que baixa o nível de habilidade, né Tipo, afinal, não Mas só isso mesmo Ah, já foi Eu já reportei Mas peraí, deixa eu reportar outra coisa aqui Balançamento de partida Muito ruim Isso porque não tem horroroso Mas é isso Então, tirando isso O Raya jogou pra caramba Ciclopon jogou pra caramba O outro time Deu mole, perdeu Mas é isso, galera O vídeo é esse Espero que tenham gostado Um beijo no coração Não esquece de clá-la Lá no canal do SESZ Beleza? Tchau 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 Tchau